Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. O nosso programa agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimental.org.br Acessando a página do sindicato, do lado esquerdo você vai ver Visão Online. Você vai clicar e vai poder assistir esse e outros programas da nossa grátia. O tema do programa de hoje é sobre o sindicato das costureiras de São Paulo e Osasco. Nossa convidada é Eunice Cabral, presidente desse sindicato. Eunice, em abril deste ano, a Conacovest entregou ao ministro do Trabalho, Carlos Lupe, um relatório sobre a ergonomia no setor, feito em conjunto com a Fundacentro. Eu pergunto à senhora quais foram as conclusões desse relatório. Bem, para começar esse trabalho de ergonomia, já tem alguns anos que a gente vem fazendo. E nós fizemos um protótipo no sindicato dos calçados em Birigui. Junto fizemos tripartite, a fundação representando o Ministério do Trabalho, o sindicato de trabalhadores e o sindicato patronal. E dentro dessas mudanças que houve dentro das indústrias calçadistas de Birigui, foi um dado, isso aí é dado do sindicato patronal, que eles aumentaram o número pares de calçados produzido mês, era de 40 milhões para 60, com o mesmo número de trabalhadores, 19 mil trabalhadores, reduziram o número de afastamento por LER, por problema de coluna, de tendinite, por acidente, às vezes porque a máquina não tinha proteção, enfim. E pensando nisso, o nosso setor, ele é um setor que não existe um trabalho de ergonomia a nível de Brasil. E o que acontece? As grandes indústrias do nosso setor estão saindo dos grandes centros e indo para o norte, nordeste. Então, por isso que a nossa proposta foi apresentar esse projeto de ergonomia ao Ministério do Trabalho e fazer esse trabalho a nível nacional. Nós estivemos em vários estados fazendo um levantamento, porque o que diziam os empresários do setor aqui do estado de São Paulo? Bom, se vocês começarem a exigir muito aqui, nós vamos embora para outro estado. Então, nós começamos em vários estados, nós fomos no Ceará, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas Gerais, no Espírito Santo. Para quê? Para provar ao governo federal e aos empresários que a questão da ergonomia, ela é igual no nosso setor, em todos os lugares, que ela não tem uma prevenção. E fazer uma proposta, dentro do projeto que nós encaminhamos, com os estudos técnicos da Fundacentro, de fazer um guarda-chuva para trabalhar essa questão da ergonomia no nosso setor, a nível de Brasil. Respeitando as regiões, mas ter um guarda-chuva, ter alguns itens que sejam igual, desde que a empresa pode estar aqui em São Paulo, pode estar no Norte, pode estar... Onde ela estiver, ela vai ter um parâmetro para ser seguido. E é esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, e é esse projeto que nós entregamos ao ministro Lupe, e nós já temos alguns protóticos, algumas empresas, para poder fazer os testes, para que a gente possa desenvolver isso e melhorar a ergonomia e a saúde no nosso setor. Agora, qual é a expectativa na entrega desse relatório ao ministro? Que expectativa é vocês? A nossa expectativa, que nem disse o ministro um dia, olha, a Eunice vai cobrar, e é isso que nós estamos fazendo. Cobrar porque nós queremos, como já existem outros setores, já existe no setor metalúrgico, já existe no setor bancário, já existe no setor químico, no setor de alimentação, e o nosso setor não existia porque nós não tínhamos uma confederação específica. A nossa confederação só tem seis anos, e é isso que nós queremos. E, se você quer uma opinião minha, vai ganhar o governo, porque se você reduz os afastamentos, reduz o atendimento no SUS. Sem dúvida. Vai ganhar o empresário, porque se você não tem afastamento, se você aumenta a produtividade com qualidade, com o mesmo número de trabalhador, Ele também ganha. A empresa vai ganhar. E vai ganhar o trabalhador, porque se ele tem a sua saúde, a sua condição de trabalho, a sua saúde e segurança melhor, ele vai produzir o MERS, e ele vai ter mais qualidade de vida. Perfeito. Quais são, então, Eunice, as providências no curto, médio e no longo prazo, que têm sido adotadas pela Conacoveste e pelo Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, frente a essa questão? Bom, Sindicato, nós estamos com um protótipo em algumas empresas aqui na capital, porque nós estamos fazendo dois tipos, no setor de confecção e no setor calçado, porque as máquinas são um pouco diferentes. A Conacoveste, nós estamos já preparando os protótipos, junto com essas empresas que abriram as portas para que nós fizéssemos esse estudo, para colocarmos esses protótipos dentro da empresa, para que a gente realmente prove aos empresários, ao governo e aos trabalhadores que a gente ganha com tudo isso. Então, esse é o nosso propósito, essa é a nossa demanda que nós estamos seguindo, porque nós queremos que o nosso setor tenha uma melhor condição na questão da saúde, segurança e da ergonomia. E a gente só faz isso com o projeto, e é dentro disso que nós estamos falando. A médio prazo nós já estamos fazendo, que são os protótipos que nós elaboramos, através da fundação e tal, tal. Depois desse período que ele vai estar sendo observado, aí nós temos que, o que nós queremos? Fazer um tripartismo a nível nacional, para a gente poder ter aquele guarda-chuva, para a gente trabalhar a nível de Brasil dentro do nosso setor. Estamos recebendo em nossos estúdios hoje, Eunice Cabral. Ela é presidente do Sindicato das Costureiras São Paulo e Osasco, e também da Conacoveste, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias, do setor têxtil, vestuário, couro e calçados. O tema é justamente o Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco. O tema é esse, que você pode acessar o nosso e-mail, e mandar suas perguntas à nossa convidada de hoje, no visãoemdebate.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam, DEM!